Boa tarde, estreia, uma nova estreia, competição total, campeonato catarnense. Tu imagina a equipe ter a questão da evolução também, já pensando nesse segundo jogo do Proxí. Uma nova estreia, dentro de uma semana, um campeonato a parte, um campeonato estadual, um campeonato em que o Figueirense é o maior conquistador de títulos estaduais. Então entramos com uma responsabilidade imensa e quanto a performance, esperando uma performance melhor do que o jogo da quarta, numa condição melhor, já passando aquele jogo de estreia, o nervosismo de estreia, os jogadores com a perna mais solta, apesar do pouco tempo de recuperação de um jogo para outro e dentro desse processo, claro que esse rodízio inicial de atletas aí para não correr o risco de ter a perda significativa de atletas nesse início de temporada. Um jogo difícil, Brusque, a equipe que primeiro se apresentou das equipes catarinenses, o maior tempo de preparação, uma equipe experiente, um treinador experiente, um treinador que conhece bem o Figueirense e que aposto que terá um jogo aqui truncado, onde vai jogar por uma bola para conquistar o seu objetivo. E nós, enquanto a partida, temos que achar argumentos para jogar bem, fechar ou começar a fechar a ferida que ficou aberta do ano passado e buscar a motivação dos próprios torcedores nossos, para que possa cada vez mais acreditar nesse trabalho. Você pode poupar alguém ou você pede alguém para esse jogo? Qual é a tua tendência de time aí, mano? É, dentro do planejamento do jogo da estreia frente ao Londrina para este do Brusque, a tendência é de estar mudando três a quatro atletas, dois em função realmente que sentiram, o Marlo e o Eldinho, né? Que acabaram de sentir um desconforto, não foi confirmado a lesão e que nós temos a precaução de não colocá-los na partida para não correr o risco de lesão e perder esse jogador nesse início de temporada e perder toda uma preparação que se deu. Por conta disso, esses dois atletas já é certo, né? De estar fora e teremos aí mais um ou dois atletas que nós vamos estar averiguando agora no treinamento, mas que também possamos estar mudando a equipe. Nós vamos averiguar, vamos ver agora, né? Mas tem a questão, nós estamos vendo o Josa, né? Que sentiu também o cansaço de jogo, o próprio Juliano. Vamos estar estudando agora, ver a melhor performance do próprio Elias ou Everton. Foram dois jogadores na frente também que teve um desgaste muito alto. Então, possa ser que nós tenhamos uma mudança tanto no ataque, um desses jogadores, e no meio também, dentro desses dois jogadores citados. Mas, independente dessas mudanças, sejam elas por necessidade ou até por opção, é uma ideia já de um time um pouco mais para frente, um time mais ofensivo, e até em cima daquela tua ideia de colocar agora o Matheus ou o João Pedro, né? Você falou pra gente na véspera do João Sondrina, que eles não poderiam iniciar a questão física. Exatamente. Agora, tendo uma semana a mais de trabalho, né? Encontra-se um estágio maior e melhor. O próprio Ferruz também no treinamento de ontem, a resposta foi muito positiva. O fato de não levá-lo no jogo de estreia e deixá-lo treinando foi um ganho significativo. Ontem, os dados estatísticos quanto à condição física mostraram isso pós-treino. Então, nós vamos aguardar aí, porque para o jogo de amanhã possa aparecer o Matheusinho ou o João, tendo essa oportunidade, estando melhores condicionados. E o Ferruz também, então, já fica à disposição? O Ferruz também, assim como o Helder, né? Já ficam à disposição. Então, são jogadores que já acabam qualificando ainda mais até mesmo as opções, né? Sendo que no jogo contra o Londrina, se nós avaliarmos o nosso banco de reserva, tirando o Iago, que já é um jogador profissional, os demais eram todos jogadores com idade de Taça São Paulo. Então, nós temos aí esse cuidado nesse início de temporada, também preservar os meninos oriundos da base, mas dar oportunidade a eles. Exato, é normal, né? Porque quando você joga em casa, a tendência é se lançar à frente. E as equipes que vêm jogar fora de casa, como é o caso do próprio Figueirense, nessas primeiras partidas fora de casa, é se defender mais. Montar uma estratégia mais defensiva. E quanto a isso, aí pesa a questão do entrosamento. Os jogadores ainda não se conhecerem ao ponto de saberem o time do passe, a movimentação que deva ser feita com maior velocidade. Isso gera e cria, né? Essa dificuldade de jogo em função, justamente, pela falta de entrosamento. Ainda mais quando se requer um jogo mais ofensivo. Por isso, a gente está procurando acelerar esse processo de equipe, para o quanto antes já ter esse desenvolvimento de performance mais acentuada e tendo um melhor aproveitamento. O que você espera de diferente do Figueirense para amanhã? O maior controle do jogo. Ter uma melhor posse de bola, né? Ter um... suportar o jogo intenso mais tempo, né? Era previsto a queda de performance em relação à parte física. Isso foi dito em pré-eleção e durante a semana, né? Entendendo que esse jogo do Londrina foi considerado como coletivo pelo desgaste, pelo planejamento de trabalho. E agora, esse segundo jogo ainda, em fase de preparação, não é fase competitiva, dentro de um planejamento, a gente entende que deva suportar um pouco mais a carga de jogo, né? Nós suportamos até os 20 minutos do segundo tempo, 25, teve uma performance física em que a equipe ainda teve um padrão tático organizado. A partir dos 25 minutos, a equipe teve uma queda de performance física e, automaticamente, a parte tática também ficou bagunçada o time, né? Isso foi visível e isso é um processo, é um procedimento de treinamento e início de temporada. E para esse jogo, a gente já espera, agora não, uma organização maior e suportar uma intensidade de jogo maior também. Eu imagino aí que até os 35 minutos do segundo tempo, a gente já aumente um pouco mais essa carga, suportando a parte física. Tem alguém flag na frente, Martins, em relação aos cinco grandes, até em cima de questão técnica, de entrosamento, até se você aposta com uma surpresa nesse campeonato? O campeonato catarinense é um campeonato muito peculiar, né? Em relação aos demais estaduais. Eu tenho dito isso, participei de alguns estaduais já, tanto aqui no Sul, Sudeste, quanto Norte e Nordeste. E o campeonato catarinense, tirando o campeonato paulista, é o campeonato mais forte, na minha opinião, tecnicamente falando. As equipes do interior são equipes que têm uma estrutura boa, são equipes que se preparam muito bem, têm um nível de preparação muito bom. E é um atrativo de trazer bons nomes e bons jogadores, haja vista que várias equipes do interior têm nomes conhecidos, né? De renomes nacional. E as equipes, ditas, as chamadas grandes, pelo tempo de preparação, acabam sofrendo um pouco nesse início de competição. Eu vejo o Criciúma, até pela manutenção da equipe, dando uma continuidade de equipe, já iniciando um processo à frente, né? É um próprio Havaí também pela continuidade do seu elenco, né? Mas o Figueirense entra forte também na busca por esse título. Eu acredito que o Figueirense é um peso de uma camisa, um peso de uma torcida. E um trabalho que recomeça, mas eu tenho a certeza do encaixe dessa equipe para ir em busca desse título. Obrigado. 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 Obrigado.